Tudo joinha? Tá? Legalzinho com você aí? Pois bem, vou cumprir aquilo que eu prometi de fazer as máscarazinhas, olha, pra fazer a doação no Hospital Antônio Pedro aqui em Niterói, na área de Oncologia, através da minha amiga Janessa, ó. A primeirazinha já está pronta, tá vendo, ó? Tá com o patrocínio do tecido da Catex. É, Catex Tecidos, né? Tá nessa parceria conosco, comigo e com a Janessa. Então vamos lá, vamos ao passo a passo de como é que faz essa máscarazinha aqui e quem sabe você também não pode doar aí pra um hospital próximo de você. Vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! A Peliê Caldo Velázio se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, turma, o que nós vamos precisar pra fazer isso aqui, ó? Tecido e elástico, ó. Mais nada. Aqui eu já tirei um, tá vendo? O que você vai fazer, ó? Você vai dobrar o tecido em quatro. Ó, quatro. Quatro dobras. Você vai dar quatro dobras no tecido com o modelo, ó. Esse aqui é o modelinho, vou deixar lá no meu Face, Atenia Cláudia Velasco, tá? Quem quiser pode pegar lá, tá bom? Você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu já tirei um aqui, ó. Não tem problema se for assim, se for assim, qualquer lado. Tem mistério. Ó. Nós vamos colocar aqui, vamos fazer aqui, ó. Pegar a caneta, contornar, ó. Faz o que agora? Prende pra você poder recortar aqui. Você vai recortar em cima da linha, tá? Vai recortar em cima da linha. Turma, compartilhe, se inscreva aí no meu canal. Dá like se você tá gostando de aprender a fazer essa mascarazinha aqui. Se você também quiser colaborar aí, ó. Ajudando aí, se tiver alguém, conheça alguma enfermeira, alguém que possa fazer essa doação diretamente pra pessoa. Não esquece de dar like e compartilhar. Separa, ó. Pronto. Fez isso. Tira aqui os alfinetes. Separa de dois em dois, ó. E você vai costurar aqui, ó. Passar uma costura aqui com um pezinho de máquina, que vocês sabem que um pezinho de máquina tem 0,75 de largura. Ó. Você vai passar a costura aqui e uma costurinha aqui, ok? Passei aqui, gente, a costura. Ó. Não esquece de dar retrocesso aqui e retrocesso aqui, tá? Você vai fazer. Abrir aqui. Ó. Abrir essa costura aqui também. Quem quiser, pode dar uma passadinha aqui com o ferro, tá? Você vai abrir a costura tanto em um quanto o outro. Ó. Aí, ó. Direito virado pra você, tá? Direito virado pro tecido, tá? Direito com direito, ó. Direito com direito. Você vai pegar um alfinete. Vai acertar aqui, ó. As duas pontinhas. Ó. Você vai pegar o meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem que sair no meio da costura. E vai enfiar no meiozinho da costura de cá, ó. Ó. Meio da costura daqui, com o meio da costura aqui. Acertando pra ficar certinho, ó. É assim que faz até patchwork, ó. Ó. Fez o que você fez desse lado aqui, juntando a costurinha. Você vai fazer do mesmo a coisa. Do mesmo é ótimo, né, gente? Haha. A mesma coisa do outro lado, ó. Abre a costura. Ó. Preferência corta essas linhas, tá? Ó. Abre aqui a costura. Tanto de um lado quanto do outro. Pega um alfinetinho. Enfia aqui bem no meiozinho da costura. Pra sair no meio da costura do lado de cá. Pra quê? Pra ficar assim, ó. Certinho, gente. Ó. Uma costura com a outra. Tá vendo? Ó. Uma costura juntinho com a outra. Vazou do lado de cá? Você vai pegar aqui do outro lado e vazar também na mesma posição. Na mesma altura pra ficar certinho. Pronto. Fez isso. Você vai costurar aqui. E aqui. Tá? Você vai segurar o tecido aqui, ó. Alfinetar. Ó. Certinho. E passar a costura, ó. Aqui e aqui. Deixando essas duas beiradinhas aqui abertas. Tá? Pronto, turma. Fechadinho. Tanto de um lado quanto do outro. Tá? Costurei aqui. Tá? Não esquece de dar retrocesso, hein? Aqui também, tá? Agora, vamos desvirar isso aqui. Pronto, turma. Desvirou. Vamos passar pra ficar assim, ó. Bem certinho. Costura com costura aqui, ó. Bem dobradinho aqui. Costura com costura pra fazer os biquinhos que tem que fazer. Gente, não passa em cima da sua tábua de corte, não, tá? Faça o que eu faço, mas nem tudo. Tá bom? Vou botar aqui o tecido embaixo. Pronto. Tá vendo? Já tomou a forma de uma mascarazinha, viu? Agora, o que você vai fazer aqui, ó. Vai dar um... Escolhe um lado. Tanto faz um lado quanto o outro. Uma dobrinha aqui. E aqui, ó. Aí, você pode ver aqui qual a distância que você vai querer do rosto aqui. Eu botei mais ou menos daqui aqui 15 centímetros, tá? Daqui aqui, ó. 15 centímetros. Você vai fazer essa dobra, ó. Vai prender. Tanto um lado quanto o outro. E vai passar um zigue-zague aqui. Por quê? Porque aí do outro lado, gente, fica bonitinho, olha. Tá vendo? Aqui, ó. Passei aqui do outro lado, ó. Fica o zigue-zague direitinho. Sem problema, ó. Tá bom? Vou passar o zigue-zague aqui e já volto. Pronto, ó. Fechadinho. Tá? Agora, você vai pegar aqui, ó. 27 centímetros. Quem quiser pode fazer com menos, gente. Eu que tô fazendo com esse tamanho, tá? 27 centímetros. Cortar duas tirazinhas desse tamanho. De elástico, ó. Esse aqui é o elástico redondinho, ó. E você vai passar aqui, ó. Ó. E dá outro nozinho aqui, ó. Vai ficar bem seguro. Se você fizer desse lado aqui, você faz do outro lado. E aí, a mascarazinha vai estar pronta, gente. Pronto. Puxa aqui, ó. Pra dentro. Pra esconder os nozinhos. Ó. Viu? Mesma coisa que você fizer aqui, você faz do outro lado. Já é? Então, vou colocar e já mostro pra você. Terminei! Ó. Ó. Que bonita. Tá lindona, não tá? Ó. Gente. Ai. Consigo só estudar. Tudo prontinho, bonitinho, lindinho. Vou fazer nessa cor e com fundo azulzinho. Pra variar um pouquinho, né? Então, é isso, gente. Ó. A minha boa ação, pelo menos desse ano, eu já tô fazendo, tá? Quem sabe você ali também não se anima. E faz aí pra fazer uma doação, uma caridade aí pra quem realmente tá precisando. Ok? Não esquece de dar muito like. Não esquece de compartilhar, tá? Compartilhe bem esse vídeo aqui, tá bom? E não esquece de se inscrever no meu canal. Você tem muita, 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 muita coisa pra você ver. São mais ou menos uns 100 vídeos de coisas bem variadas, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui! Fui!